Jerônimo Malandro demais se atrapalha O galinha de hoje é o corno de amanhã Se você já tem alguém na sua vida Cuide bem do seu amor Melhor não arriscar Quando a gente tá feliz A gente cuida Amor verdadeiro é tão difícil de encontrar Se quer saber isso não é ciúme Sou diferente só pra se ligar Sei que você já teve esse costume Diz que mudou vai ter que me provar O homem de verdade é coisa rara Elisa pronta mas sempre se escondem Mulher não traz, deixou de ser otária Ela só faz o que aprende com os homens O galinha de hoje é o corno de amanhã Se quer saber isso não é ciúme Sou diferente só pra se ligar Sei que você já teve esse costume Diz que muda vai ter que me provar O homem de verdade é coisa rara Elisa pronta mas sempre se escondem Mulher não traz, deixou de ser otária Ela só faz o que aprende com os homens O galinha de hoje é o corno de amanhã O galinha de hoje é o corno de amanhã É o corno de amanhã O galinha de hoje é o corno de amanhã O galinha de hoje é o corno de amanhã O galinha de hoje é o corno de amanhã O galinha de hoje é o corno de amanhã O galinha de hoje é o corno de amanhã Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes de trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem de pedir outra chance? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes de trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem de pedir outra chance? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Eu cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Aquele eu te amo parecia ser verdade, hein? Aquele eu te amo parecia ser verdade, hein? Aquele abraço apertado Aquele abraço apertado, suspiro forçado Então era saudade de alguém Aquele eu te amo Pra cair na armadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Você fez meu coração Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz a modelo preta Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só fiz papel de dupla E vou buscar de melhor atriz Pra você Tinha que ser logo eu A pessoa que mais se vendeu Quando você largou dele sofreu Quem fez curativo em você fui eu Tinha que ser logo eu Que escolheu pra cair na armadilha Logo eu, que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista Fiz apoio pra ele voltar, eu só fiz amor de lamento Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista E no filme dele você, eu só fiz papel de dupleta Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista Fiz apoio pra ele voltar, eu só fiz amor de lamento Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista E no filme dele você, eu só fiz papel de dupleta E um Oscar de melhor atriz pra você Sabe por quê? Fico mandando mensagem querendo te ver Sabe por quê? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, de boa Vem ficar perto aqui do seu pretinho Oh, meu bebê, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo juntos, misturados Vem, vem, vem Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem, fica perto aqui do seu pretinho Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem, fica perto aqui do seu pretinho Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem, fica perto aqui do seu pretinho Oh meu neném, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo juntos, misturados Vem, vem, vem Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Primeiro você tem que amar Pra depois chamar de amor Eie, 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 eie Primeiro você tem que cuidar Pra depois chamar de beber Não chame a mulher de amor Sem a intenção de amar Não chame a mulher de beber Se dela você não foi cuidar Se tem pouca intimidade Não coloca apelido Porque a mulher prefere Receber um elogio Primeiro você tem que amar Pra depois chamar de amor Primeiro você tem que cuidar Pra depois chamar de beber Não chame a mulher de amor Sem a intenção de amar Não chame a mulher de beber Se dela você não foi cuidar Se tem pouca intimidade Não coloca apelido Porque a mulher prefere Receber um elogio Primeiro você tem que amar Pra depois chamar de amor Primeiro você tem que cuidar Pra depois chamar de beber Primeiro você tem que cuidar Pra depois chamar de beber Iê, 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 iê Primeiro você tem que cuidar Pra depois chamar de beber Chegou a voz e confundível Fui bobo, imaturo demais, deixei escapar entre meus dedos Seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito Se eu pudesse tentava de novo ter você aqui Quase morro, tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outra que vai embora Mas se existe consideração, sei que vai me ouvir Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo, vou ter que superar Suas fotos com ele viajando e as amigas comentando Que são um belo casal, vou ter que superar O dia do casamento esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo, vou ter que superar Suas fotos com ele viajando e as amigas comentando Que são um belo casal, vou ter que superar O dia do casamento esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando e as amigas comentando Que são um belo casal, vou ter que superar O dia do casamento esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar, que a gente não vai mais voltar Olha só você, depois de me perder Veja só você, que pena Você não quis me ouvir, você não quis saber Desfez o meu amor, que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei, isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão é tarde demais Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Amo você Preciso saber se você já me esqueceu Te encontrar Eu sei que é difícil perdoar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor Pra mim Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar E vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Só de pensar que sua boca Beijou outra boca Eu sinto um gosto amargo Da desilusão E isso é mal Você me apronta e desmonta Um castelo de encantos Depois me deixa em prantos No tédio total E isso é mal Sua atitude é normal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá prazer O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz o pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz o pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Quando te encontrei Juro que nunca pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim E o que é que eu faço agora Já pensei em ir embora Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Ela aceitou o fim Sem dar nenhum pio Você virou as costas E saiu Cadê você Que ninguém viu Agora que ficou Sabendo que ela Tá no bar bebendo Vem falar que é feio Feio é perder Aquela mulher Gostosa desse jeito Quem foi que disse Que boteco não é pra mulher O sofrimento é dela E sofre onde quiser Desce uma dose Atrás da outra E bora ver Quem continua em pé Quem foi que disse Que boteco não é pra mulher O sofrimento é dela E sofre onde quiser Desce uma dose Atrás da outra E bora ver Quem continua em pé Ela aceitou o fim Sem dar nenhum pio Você virou as costas E saiu Cadê você Que ninguém viu Agora que ficou Sabendo que ela Tá no bar bebendo Vem falar Que é feio Feio é perder Aquela mulher Gostosa desse jeito Quem foi que disse Que boteco não é pra mulher O sofrimento é dela E sofre onde quiser Desce uma dose Atrás da outra E bora ver Que continua em pé Quem foi que disse Que boteco não é pra mulher O sofrimento é dela E sofre onde quiser Desce uma dose Atrás da outra E bora ver Que continua em pé Jerônimo A voz E confundível Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você não vai Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho E a gente se amar Eu sempre vivi pra você E eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora a moeda virou Agora a moeda virou Eu tô solteiro E a moeda virou Eu sempre vivi pra você Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora a moeda virou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora a moeda virou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora a moeda virou Se era isso que você queria Uma noite apenas Você vai ter o que quer de mim Um lance sem compromisso e fim Se era isso que você queria Uma noite só Sem sentimentos vai ser assim Você vai ter o que quer de mim E o bobo fui eu Que quis acreditar que era amor Você não mereceu Mas o meu coração se entregou Quem mandou eu me apaixonar? Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? E o bobo fui eu Quem mandou eu ficar na tua mão? Quem mandou te dar meu coração? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? E o bobo fui eu E o bobo fui eu Será isso que você queria Uma noite só Sem sentimentos vai ser assim Você vai ter o que quer de mim E o bobo fui eu E o bobo fui eu Que quis acreditar que era amor Você não mereceu Mas o meu coração se entregou Quem mandou eu me apaixonar? Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? E o bobo fui eu Quem mandou eu ficar na tua mão? Quem mandou eu ficar na tua mão? Quem mandou eu me entregar, quem mandou eu me apegar E o povo fui eu, o povo fui eu Quem mandou eu me apaixonar, quem mandou eu não me controlar Quem mandou eu me entregar, quem mandou eu me apegar E o povo fui eu, o povo fui eu Quem mandou ficar na tua mão, quem mandou te dar meu coração Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? E o bobo fui eu, e o bobo fui eu Boa noite, como é que cê tá? Eu não quero te atrapalhar Eu só vim pra me apresentar, tudo bem? Boa noite, como é que cê tá? Eu preciso falar com você, rapidinho eu não vou nem render Fique à vontade, sei que tá na primeira bebida esperando as amigas, então fique à vontade A primeira impressão é que fica qualquer novidade, você me avisa, já sabe E se for beijar na boca hoje faz assim Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim Se for beijar na boca hoje faz assim Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim Fique à vontade, sei que tá na primeira bebida esperando as amigas Então fique à vontade, a primeira impressão é que fica Qualquer novidade você me avisa, já sabe Se for beijar na boca, hoje faz assim Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim Se for beijar na boca, hoje faz assim Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim Se for beijar na boca, hoje faz assim Se for beijar na boca, hoje faz assim Não é porque ela usa roupa curta Que te dá o direito de chamar ela de puta Não é porque ela frequenta a balada Que te dá o direito de achar que ela é safada Não é porque ela gosta de tomar as suas pinhas Que você pode achar que ela é badia É melhor você dobrar a sua língua Isso é pensamento de homem machista Sabe onde é o lugar da mulher? É onde ela quiser Ela pode sair, pode beber Pode fazer da sua vida o que ela bem entender Sabe onde é o lugar da mulher? É onde ela quiser Ela pode sair, pode beber Pode fazer da sua vida o que ela bem entender Não é porque ela usa roupa curta Que te dá o direito de chamar ela de puta Não é porque ela frequenta a balada Que te dá o direito de achar que ela é safada Não é porque ela gosta de tomar as suas pinhas Que você pode achar que ela é badia É melhor você dobrar a sua língua Isso é pensamento de homem machista Sabe onde é o lugar da mulher? É onde ela quiser, é onde ela quiser Ela pode sair, pode beber Pode fazer da sua vida o que ela tem entender Sabe onde é o lugar da mulher? É onde ela quiser, é onde ela quiser Ela pode sair, pode beber Pode fazer da sua vida o que ela tem entender Eu me avisei, não quis me ouvir Vai se apegar, falei pra mim Disse a mim mesmo, vai devagar Olha o que deu, não me escutar Foi abrindo o sorriso de conta Essa boca gostosa Já te chamei de vida Lá se foi o boi com a corda Esse copo assim maravilhoso Acabar com a minha vida Nossa, credo, que delícia E te malia, bebê Papai do céu caprichou Quando ele criou você E te malia, bebê E agora como é que faz Pro coração te esquecer E te malia, bebê Papai do céu caprichou Quando ele criou você E te malia, bebê E agora como é que faz Pro coração te esquecer Foi abrindo o sorriso de conta Essa boca gostosa Já te chamei de vida Lá se foi o boi com a corda Esse copo assim maravilhoso Acabar com a minha vida Nossa, credo, que delícia E te malia, bebê Papai do céu caprichou Quando ele criou você E te malia, bebê E agora como é que faz Pro coração te esquecer E te malia, bebê Papai do céu caprichou Quando ele criou você E te malia, bebê E agora como é que faz Pro coração te esquecer Aô, coração apaixonado Só sofre de amor que não tem dinheiro pra tomar caixas A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolês pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais Mais, mais em mim não sai Mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás Negra volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Negra volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo A solidão tá me custando caro A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto O escuro do meu quarto tá deixando caro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolês pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais Mas em mim não sai Mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás Negra volta pro seu nego Ou então eu bebo Alô, coração vagabundo, e xingue derramando Outra vez nós brigamos, por motivo idiota cê bateu a porta e me deixou chorando Disse tanta besteira que até não me ama, já tem outros planos E agora o que eu faço sem você é que tô sem rumo e rodando Eu tô rodando a cidade, tô dentro do carro pensando em você morrendo de saudade Sofrimento em algo, tô indo no bar pra fogar a vontade Que eu tô de te ouvir, te sentir e depois te ver bater a porta Eu tô rodando a cidade, tô dentro do carro pensando em você morrendo de saudade Tô lembrando da briga, ouvindo o barulho, meu Deus, que vontade Que eu tô de te ouvir, te sentir e depois te ver bater a porta Para, pensa e volta Outra vez nós brigamos, por motivo idiota cê bateu a porta e me deixou chorando Disse tanta besteira que até não me ama, já tem outros planos E agora o que eu faço sem você é que tô sem rumo e rodando Eu tô rodando a cidade, tô dentro do carro pensando em você morrendo de saudade Sofrimento em algo, tô indo no bar pra fogar a vontade Que eu tô de te ouvir, te sentir e depois te ver bater a porta Eu tô rodando a cidade, tô dentro do carro pensando em você morrendo de saudade Tô lembrando da briga, ouvindo o barulho, meu Deus, que vontade Que eu tô de te ouvir, te sentir e depois te ver bater a porta Para, pensa e volta Pode arrumar as balas E vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente No lugar azul sob medida Com uma minicópia sua e outra minha E o jardim de amor Pra gente cuidar Vem, neném Que eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim e você diz Tá bem Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Pode arrumar as balas E vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente No lugar azul sob medida Com uma minicópia sua e outra minha E o jardim de amor Pra gente cuidar Vem, neném Que eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim e você diz Tá bem Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Que eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim e você diz Tá bem Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Que o coração já tá dizendo amém Vem, neném Que eu quero só você e mais E você diz Que eu quero só você e mais Legenda Adriana Zanotto